O programa Saber Direito dessa semana é com o professor H. Cis Filho. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Meu nome é H. Cis Almeida Filho. Eu sou professor de Direito Constitucional e autor nas áreas de Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Teoria do Direito e Teoria Política. Na aula de hoje, nós vamos tratar do tema Regime Jurídico dos Direitos Sociais. Esse tema, ele se situa nos marcos gerais da Semana do Saber Direito e que nós intitulamos de Compreendendo os Direitos Fundamentais. Na primeira aula desta semana, nós analisamos o significado dos direitos sociais. Depois disso, nós analisamos o tema da negação dos direitos fundamentais e passamos, na nossa terceira aula, para a questão das funções dos direitos fundamentais. Hoje, trataremos do regime jurídico dos direitos fundamentais e amanhã versaremos sobre a relação entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Muito bem, o primeiro dos nossos pontos da aula de hoje se relaciona com a conexão que deve existir entre o direito e a socialidade. E por que nós temos que estabelecer uma relação entre o direito e a socialidade para falarmos do regime jurídico dos direitos sociais? Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que os direitos sociais caracterizam o momento da história em que o modelo de Estado dominante no mundo ocidental passa a ser o modelo de Estado intervencionista, um modelo de Estado que intervém com o objetivo de promover e distribuir direitos sociais. Então, ao lado do modelo de Estado social, existe um princípio, que é o princípio socialidade, que é um princípio que condiciona não apenas a atuação do Estado, mas que de um modo ou de outro também se manifesta no modo como as pessoas se relacionam entre si. O princípio socialidade é um princípio que guarda relação com uma certa forma de se compreender o mundo. O princípio socialidade é uma espécie de referência cultural contrária ao modo como a sociedade liberal se organizava. O princípio socialidade não se relaciona diretamente com a solidariedade que caracteriza o nosso tempo. O princípio socialidade está baseado numa relação que deve existir entre o indivíduo e o Estado. E essa relação é uma relação de complementariedade. É de complementariedade porque pressupõe que o Estado deve atuar com o objetivo de suprir os espaços que o indivíduo sozinho não consegue suprir para que o próprio indivíduo consiga alcançar os objetivos que ele necessite alcançar como indivíduo. Então, o princípio socialidade é um princípio que se estabelece entre o indivíduo e o Estado e é uma nítida reação ao Estado liberal. Por que o princípio socialidade é uma reação ao modo de se pensar a sociedade liberal? Porque, como eu já disse em aulas anteriores, no Estado liberal nós tínhamos a separação, ou a diferenciação, melhor dizendo, entre Estado e sociedade. O elemento que preponderava no âmbito do Estado liberal era o elemento de autonomia total dos membros da comunidade política. A autonomia privada sintetizava a ideia de que os indivíduos deveriam atuar em liberdade e, atuando em liberdade, eles tinham condições de alcançar os seus objetivos. A felicidade, a felicidade materialmente considerada. A felicidade sendo identificada, no caso, como sinônimo de vitória no campo do mercado. Ora, como nós sabemos, o Estado liberal entra em crise, se convulsiona e ele vai ser superado pela ideia de que, sozinho, o indivíduo não consegue alcançar os desideratos propostos pelo Estado liberal. É aí que surge o princípio socialidade. O princípio socialidade é uma resposta ao Estado liberal. Além disso, ele pressupõe, não apenas como resposta ao Estado liberal, ele não é apenas uma resposta ao Estado liberal, além disso, o princípio socialidade pressupõe níveis de emancipação do indivíduo, que dependem não apenas da atuação do indivíduo, mas agora da atuação do próprio Estado. É uma nova compreensão do conceito de Estado e uma nova compreensão do conceito de indivíduo. Então, só apenas ressaltando, nós não podemos compreender o regime jurídico dos direitos sociais sem entender a relação entre o direito e o princípio socialidade. Muito bem, como o princípio socialidade vai interferir no direito? Bem, na verdade, o princípio socialidade, ele interfere muito mais no Estado do que no direito. Ele vai interferir no Estado indiretamente, na medida em que o Estado vai produzir um direito que reflete as necessidades do princípio socialidade. Quando o Estado social desponta, em princípios do século XX, ele desponta com os objetivos de superar o Estado liberal e criar um modelo de domínio através do qual o intervencionismo estatal vem a suprir as deficiências do indivíduo autônomo incapaz de alcançar todos os seus objetivos na órbita da sociedade civil. E esse Estado vai produzir um direito cuja finalidade é suprir esses objetivos. Então, pontos concretos. O Estado deve, por exemplo, oferecer a educação que o indivíduo sozinho não consegue produzir, porque, por exemplo, não tem recursos financeiros para matricular o seu filho em uma boa escola. O Estado deve oferecer saúde para o indivíduo que não tem condições de ter acesso ao médico ou hospital que não oferece, ao médico ou hospital, ao qual ele não tem acesso em razão da carência de recursos financeiros. Então, o direito que vai ser produzido pelo Estado e que reflete o princípio de socialidade é um direito voltado para esses objetivos. Portanto, o princípio de socialidade interfere no direito indiretamente, através da atuação do Estado social. Então, essa é a questão, ou esse é o ponto que nós devemos associar quando temos em conta o direito e o princípio de socialidade. Muito bem. Outro ponto fundamental para, antes de nós mergulharmos na questão do regime jurídico dos direitos sociais, ponto que já foi mencionado mais de uma vez nesta semana, é a questão da relação entre os direitos sociais e a legitimação do domínio político. Direitos sociais e legitimação do domínio político. Muito bem. Ora, como todos nós sabemos, a efetividade dos direitos fundamentais está diretamente relacionada com a legitimidade do domínio político. Por quê? Porque há uma direta relação entre o modelo de Estado e os direitos fundamentais. Nós vimos, nós vimos em aulas anteriores, que cada etapa do Estado constitucional, ou a cada etapa do Estado constitucional, corresponde uma função específica dos direitos fundamentais. Então, para cada época do Estado, para cada modelo de Estado, corresponde uma função específica dos direitos fundamentais. Quando os direitos fundamentais não alcançam essa função, nós temos uma crise de legitimidade do Estado. Então, se na era liberal os direitos fundamentais não conseguissem produzir os níveis de liberdade, os níveis de igualdade perante a lei, os níveis de proteção à propriedade reclamados pela sociedade burguesa e pelo Estado de direito clássico, naturalmente que esse Estado de direito iria se convulsionar e entrar e mergulhar numa crise de legitimidade. Claro. Aliás, o século XIX foi pródigo em situações de crise de legitimidade, que levaram, inclusive, a processos revolucionários, aliás, há mais de um. Na França, na Alemanha, por exemplo. Então, quando nós falamos, quando nós relacionamos a proteção dos direitos sociais com a legitimidade do domínio político, na atualidade, nós temos que levar em conta que, sem a efetividade normativa que a sociedade brasileira e os cultores do direito esperam dos direitos sociais, nós teremos uma crise inevitável de legitimidade no nosso sistema político. E qual é o problema que nós enfrentamos? Bem, é claro que no Brasil de hoje nós não temos uma situação, não vivenciamos uma situação de completa inefetividade dos direitos sociais. Não. No Brasil de hoje nós temos, aqui são considerações muito mais de caráter político do que de caráter jurídico, mas nós temos situações de efetividade do direito à educação, de efetividade do direito à saúde, do direito à moradia, do direito ao transporte, mas essa efetividade é relativa. Por que ela é relativa? Porque não é necessário recorrer a nenhum órgão de medição da opinião pública para saber que os níveis de satisfação da opinião pública com esses serviços é baixo. Nós vivemos uma crise na saúde, vivemos uma crise na educação, vivemos uma crise na moradia e vivemos uma crise em outros âmbitos de manifestação normativa dos direitos sociais. E isso produz, sim, uma crise de legitimidade do Estado brasileiro. Isso é grave se nós tivermos em conta que a democracia brasileira, apesar dos 25 anos que nos separam, de 1988, isso é grave se nós pensarmos que a democracia brasileira ainda é uma democracia em fase de amadurecimento. Não é porque nós temos um processo eleitoral que se repete de dois em dois anos com sucesso, não é porque nunca houve ruptura nesse processo eleitoral, que nós temos uma democracia plena. De jeito nenhum. Eu recorro ao que eu mesmo disse no final da nossa primeira aula, mencionando palavras do professor alemão Conrad Hess. Conrad Hess dizia que, para que nós possamos ter liberdade individual plena, nós temos que ter liberdade no campo da sociedade. Então, para que nós possamos ter uma liberdade plena, ou, perdão, uma democracia plena, nós temos que ter uma sociedade plena no que diz respeito à liberdade, à igualdade, a acesso às condições materiais de existência mínimas, para que, por exemplo, só pensando em termos eleitorais, para que, por exemplo, o brasileiro possa decidir adequadamente no momento das eleições. Como é que eu posso cobrar de um brasileiro que se manifesta adequadamente, quer dizer, adequadamente seria, de acordo com as suas próprias convicções políticas, de acordo com convicções políticas que foram maturadas, como é que eu posso exigir desse brasileiro que ele não se corrompa, como é que eu posso exigir desse brasileiro que atue de forma crítica diante do processo eleitoral, se ele está desempregado ou se ele não tem moradia, ou se ele não tem acesso à saúde. Então, a democracia brasileira ainda é uma democracia em vias de amadurecimento. Em vias de amadurecimento. E eu sintetizo o que estou dizendo em termos democráticos e sintetizo com as seguintes colocações. Só haverá democracia plena no Brasil quando, pelo menos, uma maioria esmagadora da sociedade brasileira tiver acesso, de forma consolidada, às condições mínimas de existência. Sem isso, sem acesso pleno às condições mínimas de existência, nós não podemos falar numa democracia plena. E se nós estamos diante de uma democracia que ainda está em fase de desenvolvimento, naturalmente, nós temos que contar com a gravidade de uma situação onde os direitos fundamentais, os direitos fundamentais sociais, não sendo implementados, produzam uma crise de legitimidade no âmbito do Estado. Muito bem. Vejamos o que o nosso alunado tem a nos indagar. A falta de efetividade dos direitos sociais conduz necessariamente à crise de legitimidade do Estado? Bem, é justamente isso que nós estamos mencionando. Sim, conduz necessariamente à crise de legitimidade do Estado. Agora, isso não quer dizer que o Estado vai ser superado, o modelo de Estado em vigor. ou o governo em vigor vão ser superado, por conta da ausência de efetividade desses direitos sociais. Para que houvesse uma ruptura, tanto do modelo de Estado quanto uma queda do governo, seria necessário que os índices de insatisfação social fossem muitíssimo elevados para que isso viesse a acontecer. Coisa que, até o presente momento, parece que não aconteceu ainda. Claro, nós tivemos essas manifestações que aconteceram no meio do ano e que demonstraram em todo o país um nível bastante elevado de insatisfação do brasileiro comum com a realidade do país. E o fato, com a realidade política, social e econômica do país. O fato de nós não podemos ver nesses movimentos um direcionamento específico, uma crítica em relação à política A, à política B, à ausência de uma política pública A, B ou C, O fato disso não ter sido sentido ou observado não significa que essas manifestações sejam desprovidas de importância. Elas foram muito importantes porque elas demonstraram uma nítida insatisfação do brasileiro com a situação pela qual passa o país. Que situação? Que situação? Uma específica. Pelo menos é a leitura que um constitucionalista pode fazer. Com uma situação de falta de implementação de determinados direitos fundamentais, dentre eles, os direitos sociais, sem nenhuma dúvida. Muito bem. Outro ponto que nós devemos mencionar. Pressupostos dos direitos sociais. Quais são os pressupostos dos direitos sociais? Ou é necessário que haja pressupostos dos direitos sociais para que os direitos sociais possam se desenvolver adequadamente? Sim. É fundamental que haja pressupostos para que os direitos sociais possam se desenvolver adequadamente. E, mais uma vez, eu recorro às palavras de Conrad Hess. Vejam só. É necessário um contexto mínimo. E eu falo dos direitos sociais, mas isso vale para os direitos fundamentais como um todo. É necessário um cenário mínimo apropriado. Um cenário que seja receptivo ao desenvolvimento dos direitos sociais e dos direitos fundamentais como um todo, para que esses direitos possam se desenvolver. Em tese, pressupõe-se que esse cenário mínimo acontece a partir do momento em que a decisão constituinte ocorre. Por quê? Se a decisão constituinte ocorre e ela segue o caminho da constitucionalização desses direitos, pressupõe-se, em tese pelo menos, pressupõe-se que essa sociedade está madura, desde o ponto de vista político, para adotar, para seguir, para abraçar o caminho proposto por esses direitos. Mas não foi o que aconteceu no caso brasileiro. No caso brasileiro, nós tínhamos uma sociedade, que, por questões históricas, é uma sociedade bastante caracterizada pelo autoritarismo. Não me refiro só ao autoritarismo político, não. É uma sociedade que adota o autoritarismo na sua forma de ser. Que tem um autoritarismo presente na sua forma de agir. Conviveu com o autoritarismo secularmente. E parece que não abriu mão dele ainda. Então, nós temos uma sociedade de nítido caráter autoritário, que enfrenta uma constituinte e conclui com uma Constituição de 88, que é uma Constituição avançadíssima para o momento em que ela foi promulgada. E, a partir de 88, nós temos uma Constituição que lança os caminhos dos direitos fundamentais, mas nós temos uma sociedade que não está diretamente envolvida com a consecução desses direitos fundamentais. Eu diria que faltava no brasileiro sentimento constitucional, que é essa afeição, esse apego, esse cuidado, essa preocupação com as instituições democráticas, com os direitos fundamentais, enfim, com tudo isso que envolve o jogo político presente e por trás de uma Constituição. Então, os pressupostos necessários para o desenvolvimento dos direitos sociais e dos direitos fundamentais, condições mínimas de existência, a formação de uma cultura política democrática, esses são elementos que nós não temos ainda. E são elementos que explicam um pouco por que nós temos tantas dificuldades no momento de tornar os direitos fundamentais plenamente aplicáveis. me refiro à questão da aplicabilidade social, não a aplicabilidade normativa, mas a aplicabilidade social desses direitos. A ausência dessas, a ausência dessas, desses pressupostos sociais explica, em grande parte, por que nós enfrentamos problemas de efetividade junto a, junto aos direitos sociais, aos direitos fundamentais como um todo, mas principalmente aos direitos sociais. É claro que há outros elementos, claro que há outros elementos. Por exemplo, nós sabemos que a implementação dos direitos sociais, diferentemente dos direitos ligados à liberdade, nós sabemos que a implementação dos direitos sociais custa mais caro. mas nós sabemos também que não é somente o problema orçamentário que leva a não aplicação dos direitos sociais. Nós sabemos que a falta de comprometimento da sociedade com os direitos fundamentais também interfere nisso. Por quê? Porque é uma sociedade amorfa, uma sociedade que não tem forma na hora de pressionar a sociedade, a classe política, ou na hora de pressionar as instituições e tomar as decisões, uma sociedade que não consegue se organizar para isto, ou que não tem interesse em se organizar para pressionar as instâncias e tomar as decisões políticas, nós sabemos que nessas sociedades, os direitos fundamentais e sociais em particular, os direitos fundamentais como um todo, e os direitos sociais em particular, têm muito mais dificuldades para se tornar efetivos. Então, a questão dos pressupostos é uma questão que nós devemos enfrentar com toda a responsabilidade. Muito bem. Modelos de positivação dos direitos sociais. Há quatro modelos de positivação, e aqui eu sigo a questão, como eu sigo a exposição que foi feita por Gomes Canotilho. Há quatro modelos. Normas programáticas, normas de organização, garantias institucionais e direitos subjetivos públicos. Primeiro, as normas programáticas. Bom, as normas programáticas foram, foi um conceito, a norma programática é um conceito, que diz o seguinte, os direitos estão plasmados na Constituição e eles funcionam como diretrizes para que os poderes do Estado, as funções do Estado venham depois a transformar essas diretrizes em realidade. Então, nós podemos situar essas diretrizes aqui como mensagens que viessem a ser concretizadas pelas funções do Estado no seu momento específico. Por fim, temos os direitos subjetivos públicos. Eles também podem ser constitucionalizados através da ideia de direitos subjetivos públicos. Bem, os direitos subjetivos públicos, todos sabem, são pretensões jurídicas que o indivíduo tem em relação ao Estado. Bom, em que pese a importância que os direitos subjetivos públicos tiveram no passado, como mecanismos dos indivíduos em relação à atuação do poder público, hoje em dia os direitos subjetivos públicos perderam parte da sua importância, porque os direitos fundamentais, eles avançaram, e eles não são mais simples pretensões do sujeito em relação ao Estado. Os direitos fundamentais são muito mais do que isso, porque os direitos fundamentais são verdadeiras prerrogativas garantidas pela Constituição e os direitos fundamentais são oponíveis em relação ao Estado, em relação a outro indivíduo, enfim. Então, o conceito de direitos subjetivos públicos é um conceito que carece da importância de que se revestiu no passado. Outra questão diretamente relacionada com o regime jurídico dos direitos sociais tem a ver com a sua eficácia horizontal. É um tema que vem sendo tratado pelos constitucionalistas na atualidade, é um tema que suscita grande atenção da parte de todos nós. Quer dizer, os direitos sociais, eles devem incidir nas relações jurídicas entre privados? Essa é a grande pergunta. Bem, desde a minha perspectiva e desde a perspectiva do pensamento constitucional como um todo, sim, os direitos sociais incidem nas esferas jurídicas privadas, quer dizer, na relação de A com B no âmbito privado. E quando nós pensamos na eficácia entre privados e os direitos sociais, nós devemos pensar, em primeiro lugar, no seguinte. Em primeiro lugar, os direitos sociais aí, eles incidem diretamente. De que modo? Os direitos sociais, eles devem funcionar, os direitos fundamentais como um todo, mas os direitos sociais aqui, eles primeiro devem funcionar como normas de caráter regulamentar direto. Então, eles devem gerir um relacionamento interprivados, do mesmo jeito que todas as outras normas do ordenamento jurídico. Em primeiro lugar, a eficácia deve ocorrer dessa forma, como norma de caráter regulamentar geral. É claro que haverá dificuldades em alguns momentos de aplicação dos direitos fundamentais em caráter da amplitude de algumas normas de direitos fundamentais. Por exemplo, como é que incide o direito à privacidade, se nós pensarmos, por exemplo, na relação de um proprietário de uma determinada loja com os seus funcionários? Será que o dono de uma indústria de roupas pode obrigar os funcionários a participarem de uma espécie de vistoria antes de sair para ver se os funcionários não estão subtraindo peças? Até onde vai o direito à privacidade? Como é que o direito à privacidade, que é um princípio, como é que ele vai ser interpretado pelas partes no âmbito dessa relação entre privados? Muito bem, há vários caminhos para isso. O primeiro caminho, por exemplo, é buscar, é que as partes busquem como os tribunais vêm decidindo a matéria. Essa é uma questão. Qual é o sentido que os tribunais vêm conferindo ao direito à privacidade? Por exemplo, essa é uma saída. A outra saída é o puro bom senso. Heberle diz que todos somos capazes de interpretar a Constituição. E, de fato, somos. A Constituição determina que existe um direito à privacidade. Até onde vai esse direito à privacidade? Bom, em havendo dúvidas geradas a partir da ampla abertura semântica de alguns direitos fundamentais e de alguns direitos sociais, não há nenhum problema em que essa relação conflituosa seja levada ao poder judiciário. E, no âmbito do poder judiciário, essa norma que deve reger a relação entre as pessoas seja colocada como critério de decisão, como critério para a decisão que vai ser levada adiante por parte do Estado de jurisdição. Mas vamos aqui a mais uma pergunta do nosso alunado. Por que há tantas dificuldades para se cumprir os direitos sociais entre nós? Muito bem. Eu acho que a exposição que eu venho fazendo na aula de hoje já esclarece bastante essa questão. Mas eu poderia ser mais expresso. Não se trata apenas de problema de caráter orçamentário. Eu acho que as dificuldades que nós temos para implementar os direitos sociais na sociedade brasileira atual têm muito mais a ver com problemas ligados à cultura jurídico-política do nosso povo do que propriamente ao âmbito orçamentário ou a questões de caráter fiscal. E eu me refiro a questões culturais porque nós não temos, entre os brasileiros, o hábito de pressionar o poder público no sentido de reivindicar aquilo que a Constituição determina. De modo que há um déficit democrático entre a atuação dos poderes constituídos e aquilo que o povo brasileiro efetivamente gostaria que acontecesse. É preciso lembrar o seguinte. É claro que nós vivemos no âmbito de uma democracia representativa. E no âmbito da democracia representativa, os representantes são eleitos para atuar de acordo com os critérios decisórios dos próprios representantes. No entanto, nós sabemos que, em termos de democracia contemporânea, a necessidade de participação política é cada vez maior. Então, as pessoas participam efetivamente, ou devem participar efetivamente, do processo de tomada das decisões políticas. Então, de uma certa forma, como diria Rafael de Agapito Serrano, professor de Direito da Universidade de Salamanca, como diria Rafael de Agapito, há um certo elemento imperativo, há um certo elemento de mandato imperativo no âmbito das democracias contemporâneas. Quer dizer, o povo, de alguma maneira, deve influenciar o processo de tomada das decisões políticas. Quer dizer, deve participar efetivamente. O representante tem a liberdade de decidir, mas essa decisão, forçosamente, deve ser, de algum modo, influenciada pelas pessoas ou pelos membros da comunidade política. E como isso não acontece na prática, há uma certa tendência de as decisões políticas serem tomadas seguindo o caminho mais fácil. O caminho mais fácil para o Estado. Qual é o caminho mais fácil para o Estado? É o caminho de decidir gastando menos. É o caminho de decidir garantindo o superávit primário mais alto. Então, eu acho que a falta de cultura política, de uma cultura política mais voltada para a pressão política, para a reivindicação. Eu acho que esse é o principal aspecto que torna mais complexa a questão da efetividade dos direitos sociais no Brasil de hoje. Em termos de eficácia horizontal dos direitos sociais, eu mencionava a questão da incidência direta dos direitos fundamentais, nesse caso, dos direitos sociais, nas relações interprivadas. Mas, além disso, nós temos que contar também com a questão dos direitos sociais figurarem como critérios interpretativos. Os direitos fundamentais, no caso, os direitos sociais, eles funcionam também como critérios interpretativos nas relações interprivadas. Então, mesmo que eles não incidam diretamente por qualquer motivo, eles funcionam ou devem funcionar como critérios interpretativos para a tomada de decisões, para a tomada de decisões, tanto pelos privados envolvidos na relação jurídica, quanto pelos magistrados que venham a decidir acerca dessas relações jurídicas. Então, no que diz respeito à eficácia horizontal dos direitos sociais, é preciso ressaltar esses dois aspectos. Primeiro aspecto, a incidência direta dos direitos como critério para a regulamentação das decisões e da relação jurídica dos terceiros envolvidos. E, além disso, também é fundamental que nós consideremos os direitos fundamentais como critérios para a interpretação, no caso da aplicação de outros direitos ou de outro direito à relação, de outros critérios normativos, melhor dizendo, a essa relação jurídica. Existe uma situação que gera certa controvérsia no âmbito do direito constitucional, que é a seguinte. O indivíduo, com base num determinado direito social, ele teria, vamos tomar como exemplo, o exemplo clássico, que é o direito à moradia, o indivíduo teria direito de acionar o poder público, de acionar o Estado, através do Estado, o poder executivo, no caso, através do judiciário, para que o executivo lhe desse, lhe concedesse uma moradia, concretizando assim o direito à moradia garantido pela Constituição. Bem, a questão gera muitas controvérsias no âmbito do direito constitucional, não é uma questão pacificada ainda. Mas, eu creio que a tendência que vai se impor no futuro, a tendência que vai se impor em termos de consenso, apesar de todas as dificuldades orçamentárias, pelas quais passa o Estado constitucional na atualidade, eu creio que a tendência vai ser no sentido de consagrar a judicialidade, a judiciabilidade dos direitos sociais, mesmo nesses casos. Por um motivo, porque nós adotamos a tese no constitucionalismo atual de que a Constituição goza de força normativa, ocupa uma posição de superioridade normativa no ordenamento jurídico. Nós adotamos a tese já de que a Constituição se impõe como critério normativo entre os privados. Nós adotamos a tese ainda de que os direitos sociais, eles se impõem no âmbito das relações interprivadas e nas relações das pessoas com o poder público. Quer dizer, eu tenho o direito a entrar com o mandato de segurança com base no direito à saúde, contra o poder público, ou em desfavor do poder público, melhor dizendo, em desfavor do poder público, pleiteando uma cirurgia de alto custo. Então, eu tenho o direito de fazer isso, mas não tenho o direito de pedir um direito à moradia em face da negativa do poder público que me conceder esse direito à moradia. Então, eu acho que a tendência no futuro é que esse direito ele seja consagrado. Há soluções que podem ser ventiladas, práticas de caráter jurídico, inclusive, que podem ser ventiladas no sentido de garantia, um exemplo à moradia mesmo, sem que o direito seja, ele descambe para a construção de uma casa. O particular poderia procurar o poder público e, com base no direito à moradia, pedir que o poder público, por exemplo, pagasse o aluguel da casa onde ele está, se não houvesse a possibilidade de construção de uma moradia. Mas essas questões práticas, elas não impedem que, desde o ponto de vista teórico e normativo, desde o ponto de vista teórico e normativo, nós não possamos convergir para a ideia de que, no final das contas, o que vai se impor mesmo é a questão da judiciabilidade direta dos direitos sociais. É uma questão sobre a qual não há argumentos teóricos e normativos que possam inviabilizar essa perspectiva, pelo menos se a tendência do constitucionalismo contemporâneo ainda é a plena realização da pessoa humana nos moldes colocados pelo Estado constitucional, pela dignidade da pessoa humana e por esses valores que, no dia de hoje, condicionam toda a dimensão material do pensamento e da própria ideia de Constituição. Vejamos o que nos pergunta o nosso alunado. O descumprimento dos direitos sociais pelos particulares está ligado ao excesso de individualismo do mundo atual? Essa é uma pergunta bastante complexa e, sem dúvida alguma, ultrapassa um pouco os limites da nossa aula. Mas eu deveria dizer o seguinte, é claro que o excesso de individualismo do mundo contemporâneo está por trás de várias mazelas do nosso tempo. E a falta de descumprimento dos direitos sociais por parte dos particulares, naturalmente, que se situa um pouco no plano desse excesso de individualismo. Não há nenhuma dúvida. E por quê? Bom, se nós pensarmos em excesso de individualismo, nós temos que pensar no seguinte. O excesso de individualismo, primeiro, ele entra em choque. O excesso de individualismo é a realidade com a qual nós lidamos. O excesso de individualismo, que é a nossa realidade, entra em choque com as tendências do direito constitucional. Ao mesmo tempo em que nós vivemos um excesso de individualismo no mundo prático, nós lidamos com a realidade constitucional que prega a fraternidade, que prega a solidariedade, a socialidade, que prega a plena realização da pessoa humana. Então, o direito constitucional e o constitucionalismo e os direitos fundamentais, na atualidade, defendem a plena realização da pessoa humana, enquanto no âmbito da convivência prática, nós temos o individualismo que cada vez mais impulsiona as pessoas para o consumismo, para um individualismo que ultrapassa o individualismo possessivo do século XIX, que é um individualismo que é o intitulo de individualismo da solidão. E faz com que as pessoas se sintam cada vez mais sozinhas, porque simplesmente dedicam cada vez mais esferas, parcelas do seu tempo à busca da satisfação consumista e à busca das vitórias materiais. Então, é claro que o individualismo, esse individualismo excessivo da nossa época, prejudica o cumprimento dos direitos sociais por parte dos particulares. Fundamentalmente por um motivo, porque o cumprimento dos direitos sociais pelos particulares significa despesa, significa um controle racional jurídico das empresas, ou das pessoas naturais, de modo a obedecer aquilo que a Constituição determina. E a Constituição não está preocupada com o lucro das pessoas. A Constituição está preocupada com a plena realização de todos. Está preocupada com a plena realização do patrão e com a plena realização da empregada doméstica. Quando, na verdade, o patrão está preocupado apenas com a sua realização e a empregada doméstica também está preocupada apenas com a sua plena realização. Então, o individualismo, não há nenhuma dúvida, o excesso de individualismo no nosso tempo é nitidamente responsável pela dificuldade em se implementar os direitos sociais entre os privados. O problema é, existe uma saída para evitar esse distanciamento entre a realidade e o mundo normativo constitucional? Bom, a questão é que esse distanciamento entre o fático e o normativo é um distanciamento que sempre existiu e que sempre vai existir. No caso, a Constituição o que faz é tentar conformar a vida social. é tentar conformar a realidade. Esse caso é tentar trazer a realidade para os caminhos da Constituição. Não são poucos os constitucionalistas que hoje dizem que a Constituição é incapaz de dar conta de tantas tarefas e de tão diversas e complexas tarefas que a sociedade e a realidade vêm oferecendo nos últimos anos ou nas últimas décadas. Não são poucos os constitucionalistas que colocam em dúvida a própria capacidade do direito constitucional de atuar perante essas realidades. Bom, como constitucionalista não tem outro caminho se não pensar de forma crítica em relação à capacidade da Constituição, mas acreditar que ainda é possível que o discurso constitucional, sobretudo pensado de forma mais moderna, pensado sobretudo de modo a incorporar essas transformações sociais, pensado de forma aberta, eu acho, sobretudo, pensado de modo a incorporar a diversidade e as múltiplas transformações que vêm ocorrendo nos últimos anos, eu sou levado a pensar que a Constituição ainda tem um papel relevante a desempenhar nesse contexto. Claro, não posso ser ingênuo a ponto de acreditar que a Constituição tem condições de se aproximar tanto da realidade que vai ser capaz de transformá-la completamente. Mas devo acreditar que a Constituição, sim, tem condições de interferir bastante na realidade. E mesmo neste mundo de individualismo excessivo, eu sei que a Constituição tem condições com a sua mensagem de solidariedade e fraternidade, eu sei que a Constituição tem condições ainda de conformar parte dessa realidade e fazer com que, no âmbito dos direitos sociais, ele se torne cada vez mais uma pauta a ser seguida pelos particulares como um todo e pelo Estado também em relação aos membros da comunidade política. O princípio socialidade, ele também tem repercussões diretas sobre o conceito de Constituição econômica. influencia diretamente o modo como a Constituição vai pensar a organização da ordem econômica. Vejamos, por exemplo, o que dispõe o artigo 170 da Constituição de 1988. Diz o artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim a assegurar todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Veja, a incorporação, a incorporação do princípio socialidade à estrutura da ordem econômica brasileira faz com que nós pensemos a ordem econômica de forma equilibrada. Como é pensar a ordem econômica de forma equilibrada? É colocando na balança, de um lado, a livre iniciativa e, de outro lado, a valorização do trabalho. Ora, nós precisamos colocar as duas posições em pé de igualdade porque a Constituição brasileira é uma Constituição que, em termos econômicos, adota a tese da planificação indicativa. Quer dizer que a Constituição de 88, ela não tem como objetivo fazer com que o Estado interfira diretamente na economia. O Estado vai atuar na economia como uma instância de regulação da economia. Então, a Constituição de 88, ela determina que, no plano econômico, as relações se desenvolvam de acordo com a dinâmica da livre iniciativa. Mas, ao mesmo tempo que a Constituição protege a livre iniciativa, ao mesmo tempo que a Constituição protege o direito à propriedade, a Constituição também defende a tese e consagra normativamente a proteção do trabalho e, ainda, no plano econômico, já que eu mencionei o direito à propriedade anteriormente, a Constituição vincula o direito à propriedade, por exemplo, ao cumprimento da sua função social. Então, nós temos, em termos de ordem econômica, um equilíbrio entre livre iniciativa e valorização do trabalho. Mas, veja o que, a conjugação da livre iniciativa com a proteção do trabalho não pode fugir à finalidade de assegurar todos existência digna. Agora, existência digna conforme os ditames da Justiça Social. Quando nós falamos em existência digna, nós, naturalmente, estamos mencionando uma projeção do princípio socialidade, uma projeção do princípio socialidade ao lado do princípio da dignidade da pessoa humana e também utilizando como marco normativo para a compreensão do problema o que os direitos fundamentais trazem para nós. Lembrando que o princípio socialidade projetado na ordem econômica vai se manifestar através daquilo que os direitos fundamentais determinam em termos de função do Estado. Afinal de contas, a ordem econômica vai se configurar a partir do momento em que a Constituição traz para o Estado quais são as tarefas que esse Estado deve desempenhar no cumprimento das suas atividades. e nesse caso específico o Estado só vai atingir suas finalidades as finalidades que a Constituição lhe atribui se o Estado avançar no sentido da plena realização da pessoa humana no sentido da proteção dos direitos fundamentais no sentido portanto da valorização do trabalho da livre iniciativa e na busca de uma existência digna para todas as pessoas. Eu mencionei ainda que o princípio da socialidade ou o princípio socialidade se nós podemos tratar o princípio das duas formas eu mencionei ainda que o princípio socialidade logo no princípio que é um princípio que ele difere um pouco do princípio fraternidade e difere sim porque o princípio fraternidade ele envolve uma conexão dos indivíduos indivíduo com indivíduo de modo a que cada pessoa contribua para que o outro se realize plenamente. Como eu já disse o princípio socialidade ele contribui para que o indivíduo venha a se realizar mas numa dimensão que envolve o papel do Estado perante perante a dimensão individual perante o papel do sujeito na sociedade esperando sempre que o Estado venha a colocar ou a criar as condições necessárias para o desenvolvimento humano. Então vamos reprisar um pouco a questão do princípio socialidade para encerrarmos a sua conexão com o tema da constituição econômica. Muito bem a constituição econômica ela se baseia fundamentalmente no estabelecimento dos critérios e princípios pelos quais vão se gerir a ordem econômica de um país. No caso brasileiro em razão do princípio socialidade que condiciona o modo de ser do Estado brasileiro nós temos de um lado a proteção do capital de outro lado a proteção do trabalho. esse equilíbrio está afiançado pelo fato de que tanto o capital quanto o trabalho devem estar vinculados à existência digna de todos nos planos do que determina a justiça social. Agora apenas para encerrar esse trecho da nossa aula o que vem a ser justiça social? Muito bem a justiça social é uma magnitude normativa mas de forte conotação política não é? É uma magnitude normativa que precisa ver seu conteúdo preenchido historicamente e significa que cada momento histórico possui a sua própria ideia de justiça social. Então se nós temos um modelo de justiça social nos anos 80 e esse modelo de justiça social ele converge para a ideia de que os trabalhadores têm que ter acesso aos direitos por exemplo previstos pela consolidação das leis do trabalho nós hoje nós hoje vamos vamos encontrar uma justiça social que está muito mais voltada para a ideia de plena realização da pessoa e portanto a ideia de justiça social hoje vai além dos direitos trabalhistas a justiça social hoje ela vai além da relação do emprego a justiça social hoje é uma justiça social que parte da ideia de distribuição de renda parte da ideia de pleno emprego parte da ideia por exemplo no âmbito da dimensão do sujeito como trabalhador parte da ideia de que o trabalhador tem que ter acesso ao emprego mas também tem que ter acesso ao lazer portanto na medida em que a sociedade brasileira vai se equilibrando e vai se ajustando em termos econômicos é fundamental que haja uma preocupação cada vez maior se nós quisermos lidar adequadamente com o conceito de justiça social é fundamental que nós avancemos por exemplo na construção do direito ao lazer que é um direito social mas é um direito social que começa a fazer parte de um conceito mais atualizado de justiça social então o conceito que nós temos hoje de justiça social é um conceito que vem sendo condicionado pelo constitucionalismo contemporâneo pela ideia atual de direitos fundamentais pela ideia inclusive de que os direitos de que os direitos fundamentais são direitos que precisam abarcar a ideia de fraternidade que precisa ir além inclusive do princípio socialidade então essas questões são absolutamente relevantes para que a gente possa sem nenhuma dúvida compreender o princípio socialidade e a sua relação com a constituição econômica sintetizando a nossa aula de hoje nós conversamos acerca do regime jurídico dos direitos sociais falamos sobre o princípio socialidade levantamos algumas ideias controversas acerca da questão da judicialidade dos direitos sociais falamos acerca da sua horizontalidade dos direitos sociais e dos direitos fundamentais como um todo falamos sobre modelos de positivação que podem ser utilizados para a compreensão dos direitos sociais enfim chegamos ao final de mais um encontro e eu gostaria de convidar você estudante de direito que nos acompanhe para o nosso último encontro amanhã e neste último encontro nós analisaremos a relação entre direitos fundamentais e princípio republicano até lá tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri